Cara, e falando dos Estados Unidos, aí você falou ADCC, Seletive e tudo, a gente teve ADCC agora, né, a gente tava lá, e, cara, qual foi tua leitura do evento, dos resultados, você chegou a assistir, como é que foi? Eu assisti, acompanhei tudo, cara, eu achei o evento bizarro, sensacional, né, fora de série mesmo, assim, pra o que o ADCC já foi, realmente fizeram um evento muito bizarro, achei aquilo, né, a arbitragem do ADCC eu acho muito estranha, o cara que tá ali no meio não é o cara que manda, é a mesa, são os caras que são os mesmos do ADCC há anos, mas que ninguém conhece eles do jiu-jitsu, todo mundo conhece eles como a galera do ADCC, os que organizam, são os juízes e os organizadores do ADCC a vida inteira, então todo mundo conhece eles como isso, mas nunca vim em academia, em treino e tal, então é meio estranho, meio subjetivo a arbitragem, né, então isso às vezes favorece quem eles querem, né, tipo, parece meio tendência, por exemplo, por exemplo, a luta do Craig Jones com o Kainan, pra mim foi um absurdo, como é que o cara que tá progredindo, o cara que tá fazendo ponto, tá tomando um monte de punição e tipo, pô, é muito estranho, né, aí beleza, porque eles querem que a galera lute, independente se você tá ganhando ou perdendo, mas cara, é uma estratégia também, você não vai lá, bota a cara, um dá soco na cara do outro aqui até ver quem vai cair, não, você tem que ter uma estratégia, pô, e aí, pô, dentro da estratégia o moleque quase perde, tipo, pra mim isso é absurdo, e algumas pessoas que eles já meio que pelam o saco mesmo, né, normal, tem algumas pessoas que os caras pelam o saco mesmo, isso é normal, é, a mídia, a mídia do, da Flow Grappling já faz isso há muito tempo, mas eu acho que se, se o Brasil não, se os brasileiros e o Brasil não derem atenção pro que a gente tem dentro, a tendência é perder mercado mesmo, é tipo isso, o BJJ Flix é uma plataforma irada, pô, bizarro, tipo, várias, várias superproduções, vários programas maneiros, assim, tá ganhando espaço, mas eu acho que a galera tinha que dar mais valor pra, pro material nacional que a gente tem, que, pô, não tem, não existe essa parada, e, pô, eu acho que se fosse uma coisa gringa, gringo compra, né, cara, gringo compra, é isso, gringo tá lá nos Estados Unidos, o Gordon faz a camisa que ele usou, o Gordon faz a camisa que ele usou, a camisa que ele usou, o casaco que ele usou, o Gordon fala, pô, tô vendendo, pô, peito enlatado aqui, a galera tá comprando, então, tipo, gringo compra, brasileiro sempre deixa pra em cima da hora, é igual o TG Start, tipo, deixa pra em cima da hora, no dia, né, no dia, é, tipo, a galera não compra, pô, assim. Falando disso aí que você falou agora de comprar, né, o Gordon deu uma declaração esses dias aí, né, falando sobre isso, né, assim, é, do aspecto de que falta acesso aqui no Brasil à tecnologia e que as pessoas não conseguem comprar os cursos dele, ele falou, de acordo com ele, são os melhores cursos e aí as pessoas não têm a grana pra comprar, porque é muito caro, em real, e aí, por isso, fica mais difícil do brasileiro evoluir, né, caixão do sem kimono e tudo, o que que tu acha? Não, isso aí, pô, é loucura, porque antes do Gordon não tinha outro Gordon pra ele ficar comprando curso, pra ele melhorar também, então, tipo, isso daí, o cara, ele é fora da curva mesmo, ele estuda muito o que ele faz, é, ele é muito bom do sem kimono, pô, dá pra ver, deu, pra perceber o nível dele, que o cara tá muito pra frente, ele lutou, assim, pô, eu acho que o aquecimento dele cansou mais ele do que as lutas, o cara não, pô, ele entrava e saía muito rápido ali das lutas, ele mostrou um nível muito acima, mas eu não acho que seja isso, não, eu acho que, é, a galera, não só de curso, pô, hoje em dia, antigamente não tinha YouTube, hoje em dia tem um monte de posição de YouTube que você pode ver, tem um monte de luta gravada no YouTube que você pode ver e estudar, é, 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 você pode estudar a luta de qualquer um, pô, não precisa necessariamente comprar o curso do cara, pô, não tem grana, mas vê o vídeo pausado, vai entendendo o que que o cara fez, pô, tenta reproduzir, eu acho que isso que ele falou é só um jeito dele falar besteira, como ele sempre fala, né, ele adora falar besteira. Cara, mas é o marketing dele, né, você vê que tudo que ele direciona, as coisas que ele fala, direciona ali para os produtos dele. O Gordon, ele foi o único atleta a ter um stand lá dele. Dentro da Expo, tem um stand só do Gordon, com os produtos dele, inclusive ele botou um carro lá para sortear dele, botou lá a disposição para sortear, e cara, fazia fila para ir tirar foto, e ele foi o único atleta que foi lá tirar foto com todo mundo, ficou lá, e o pessoal com fila, e ele tirando foto, autografando as coisas e tudo. Cara, mas é bizarro, a mentalidade do moleque, não, ele tem uma mentalidade para a business muito para frente, ele vende muito bem tudo, né. Se eu não me engano, ele foi o atleta, pô, há muito tempo atrás já, tá, ele foi o atleta que mais recebeu o dinheiro, assim, com os cursos vendidos no BDJ Fanatics. Sim, sim. Se eu não me engano, acho que ele vendeu um milhão. É, de reais? Há muito tempo atrás. De dólar. De dólar, eu vi, eu vi, eu vi. Há muito tempo atrás, isso. E há muito tempo atrás, tipo, agora ele tá vendendo... Agora deve estar vendendo. Agora deve estar vendendo igual água. Então, de curso, de camisa, de patrocínio, ele sabe vender muito bem. Pra mim, ele é o McGregor do jiu-jitsu, né. Sim. E é um cara que, infelizmente, fala e faz. Ele fala, vai lá e faz mesmo. Então, tipo, não tem nem o que tu retrucar do cara, só dá pra achar ele escroto. Agora eu vou te falar, Alexandre, eu que tava lá, né, pessoalmente ali, vendo tudo, eu sempre gosto de analisar muitas pessoas assim, né, porque a gente sai de uma visão ali de internet que a gente tem, e aí depois encontra pessoalmente, a gente fica comparando, né, será que esse cara é assim? Vou te falar, cara, a impressão que eu tive ali é que ele é um cara muito... Em todos os momentos que eu vi, ele sempre foi um cara muito educado, com todas as pessoas, inclusive comigo foi também, e com todo mundo que tava ali ao redor dele, com os lutadores, com todo mundo, eu não vi ele sendo mal educado, tratando mal ninguém, fazendo nada. Pode ser que tenha acontecido, eu não tenha visto, mas do que eu tenha visto, não. Não, eu tenho total essa impressão dele. Eu tenho total essa impressão dele de que ele gosta de falar, de promover, ele te cutuca mesmo, se o cara responde aí, que ele cutuca mais em cima mesmo, é o jeito dele de promover, mas assim como o McGregor, eu acho que quem conhece o cara, eu tenho essa impressão, ele deve ser uma pessoa legal, eu não acho que ele é uma pessoa escrota, eu acho que ele deve ser uma pessoa legal, mas ele tem esse personagem ali, que pra hora de vender, ele vende daquela forma. E pô, ele funciona, então não tem que falar. Funciona pra ele, funciona pro McGregor, o McGregor do MMA foi o cara que mais vendeu, então funciona. Exato, e pro evento também, porque aumenta o hype, porque eu não aumenta. Lógico, lógico. Não, acredito que o Gordon seja um cara, um cara maneiro, engraçado pra você ter ali, mas ele provoca e responde, e responde as provocações, e não tem, eu acho que ele não tem, sei lá, chegou uma hora que não tem descrúpulo pra responder coisas. tipo, sei lá, a galera tentando zoar ele lá, teve uma vez que o Hulk saiu pra comer com ele, aí o Hulk foi zoar, falando que ele ia pagar, ah, tu vai pagar a minha conta, aí ele falou, é, eu vou pagar, esse cara aqui é coitado, é pobre, não tem dinheiro pra pagar uma burra, eu compro, pode pegar o que você quiser, eu pago pra você. O moleque consegue, a galera vai gastar ele, ele é muito rápido, tipo, ele tira uns negócios que ele esculacha, foda, não tem o que falar. É, foda, foda, o bicho é foda. Cara, é perspicaz, né, cara, assim, na luta e fora da luta, né, o tempo todo ali. Mas uma coisa que ele falou, eu concordo, assim, ele tá abrindo realmente um caminho e um mercado pra galera ver que dá pra fazer dinheiro, dá pra fazer muito dinheiro. Tipo, ele é o cara que mais fez dinheiro, eu acho. Eu acho que sim. Improporcionalmente de tempo, eu acho que ele é o cara que mais fez dinheiro com o jiu-jitsu até hoje. Proporcionalmente por tempo, né, o tempo que ele é atleta e até agora. Pô, ele tá mostrando que é um mercado que dá, é só você saber usar as ferramentas. Que é isso, é esse negócio de, a rede social ajuda muito, né, a galera fica muito presa às vezes a, ah, é, tá bom, eu sou teu atleta, vou botar tua logo aqui no meu kimono e tu me dá dinheiro. Isso. Isso não tem retorno pra marca, nem sempre tem retorno, só porque você botou o alugo dele na tua... Você tem que dar algum jeito de dar algum retorno pra marca, né. E a maioria dos atletas acha isso, né, não, eu já botei a marca aqui e já tá valendo, já tá pago. É, pô, não dá, pô, não dá, o dinheiro que o cara tá investindo ali não paga o marketing que ele tá... Às vezes, aí o cara vai ver, pô, é melhor eu gastar mil reais aqui com tráfego pago do que eu botar mil reais e você botar na tua camisa isso aí, pô, não faz sentido. Exatamente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.